É Coscark, o emagrecedor mais vendido do Brasil. Coscark é 100% natural, tem alto poder diurético, tem mais calorias e você perde peso. Coscark emagrece, eliminando a celulite, a flacidez e deixando seu corpo sempre em forma. Faça como eu, tome Coscark todos os dias. Você perde peso e só ganha elogios. Alessandro, que beleza de Coscark. Contre Coscark, nas farmácias e supermercados. Contre Coscark, esse emagrece mesmo.